Salve rapaziada beleza o jogo que eu vim trazer para vocês aqui é um jogo muito doido mano Esse jogo aqui é o God Simulator é um jogo que promete muitas risadas aí é um jogo muito doido que você é como se fosse uma ovelha aí mas ele tá solto na vida aí beleza Galera se não for inscrito no canal se inscreva aí para não perder mais os vídeos entendeu vou pedir que você deixe o joinha no início do vídeo agora para não esquecer beleza E no final vocês comentam o que vocês estão achando do vídeo e se vocês quiserem mais gameplay do jogo aqui ó temos o controle de jogar toque, saltar e o fim dos cubos jogando Vamos embora Ah God City Bay Godweiler Vamos Godweiler primeiro correto Vamos lá jogar quadrado Vamos lá Cara inicialmente o gráfico é bem simples né não tem nada muito nossa vai dar reg Nossa velho que doideira mano Pular E saltar saltar da ponta O jogo é muito doido ai que outro bicho aqui Bom já mandei pra caraca mano 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 Olha que que eu fiz com outro bicho Ah mano Olha Nossa mano que coisa que nem era Hahahaha Combição máxima normal Mas o que é bom Noooosssss Mãno Combate 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 Toma Nosss Eu acho que estou pegando algo! O cara está pegando fogo, que filho da mãe! Sai, ai ai, estou pegando fogo! Sai que estou pegando fogo, mulher! Eu estou pegando fogo! Ah, rolei, rolei, rolei! Nossa, a mulher despencou em qualquer papel! Oh, essas coisas, otário! Corre, corre! Cois dedo! Carre, corre muito! A época voltando! Aí, dei uma cabeçada no carro! Dois! Nossa, agora o carro tem que dar uma cabeçada! É um homem isso aqui! Homem, saudade! Nossa, mano! Ih, o cara passou por cima de mim! Pô, muito doido esse jogo aqui, cara! Fala fácil! Nossa, desuniu os bagulho pra onde? Vamos dar uma vasculhada aqui na situação! Derrubar normal! Cara, o jogo é muito... Nossa! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Não dá não! Nossa, a mulher está jogando aqui! Não dá não! Ih, dá pra dar pesado, pesado! Olha, olha! Dá pra dar coice, mané! Coice, mané! Vou dar coice! Eu tô correndo! Toma! Nossa, mano! Bugada! Que bugada épica! Eu acho que eu não consigo matar ele não! Só fica nisso aí de bater! Nossa, mano! Tô humilhando o cara, mano! Nossa, jogou o cara no triturador! Jogou o cara no triturador! Nossa! Joguei o cara no triturador! Joguei o cara no triturador! Nossa, que doideana, mano! Que doideana, mano! Que doideana o carro! Nossa, mano! Ah, tá dançando! Toma! Levanta! Levanta pra tomar de novo! Levanta pra tomar de novo! Levanta pra cá! Levanta pra cá! O que essa outra coisa vai fazer? Ah, o jogo é muito doido, cara! Não consegui pular aqui! Ah, esse aqui é o limite do jogo, beleza! Nossa! Que sal... Não, me arrebentei! Mas foi um salto alto! Vamos dar uma olhada! Vamos dar uma esparada na cidade e ver como é que é! Galera, esse jogo é muito doido, cara! Eu tenho um sacrifício, mas eu não quero! Como? Vamos dar uma olhada aqui agora! A cidade aqui é bem grande e o cara tá parado aqui! Filha da mãe, correu! Toma! O carro vai atropelar ele! O carro vai atropelar ele! O carro vai atropelar ele! Fica aí pro carro te atropelar! Vamos dar uma olhada! Vamos dar uma olhada por aí! Nossa, mano! Tropecei! Nossa! Quebrei tudo, mané! Nossa! Fiquei bugado! Nossa, mano! Que jogo doido, maluco, cara! Que jogo maluco! A bola! Uma bolinha! A física desse jogo é muito maneira, mané! Física, galera! É tudo o que acontece! Tipo assim, um exemplo! Quebrei o vidro! Uma maneira que ele cai, ó! Isso aí já mostra a física mesmo! A bola! Toque da bola aqui, ó! Cadê a bola? Ih! Deu um chute na bola! Cadê a bola? Ih! Ih! Chegou um caminhão! Ih, mané! Deixa eu ver aqui! Dá pra entrar em casa! Dá pra entrar em casa, mané! Olha a casa, mané! Nossa! Olha a física da bola! Que bacana, mané! Caraca! Certei o cara lá dentro, mané! Ah! Tô destruindo tudo, mané! Hahaha! Tô destruindo a casa toda, mané! Que da hora! Nossa, mané! Botei o sofá pro alto, mané! Quando tu aperta L2, galera! Com L2 você bota o sofá pro alto, ó! Fica dentro do segundo andar! Apenas um carneirinho! Apenas um carneirinho visitando a casa! Olha o computadorzinho aqui! Nossa, mano! Google, 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 Google! Destrui tudo! Mas é bom, tipo assim, às vezes é bom! Nossa, a gente tá pular pela janela! Nossa, pular pela janela, mano! Emitei! Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Nossa! Que merda! Soltei os fogos! Soltei os fogos! Mitei, mané! Olha a garagem! Caraca, eles! Um clube! Já joguei! Já joguei o trampolim! Iuuu! Pô, para de pular! Caraca, olha! Ai! Poxa! Ah, entendi aqui, ó! Quando eu vou pulando eu vou ganhando mais experiência! Boing! 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 Ah! Boing! 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 Nossa, mano! Olha! Nossa, mano! Nossa, mano! Nossa, mano! Nossa, mano! Olha, mano! Olha! Não! Ah! Pô, fiz uma pontuação alta pra caramba! Vamos dar mais orada! Cara, que jogo maluco, cara! Esse aqui é o Got Simulator, galera! Seria um motor de cabra, sei lá! Ovelha! Faz pra ser um cabra! Eu não sei a tradução exata, galera! Só lamento! O que for falar? Criticar! Eu quero é mostrar o jogo! Uh! Garoto! Ah! Se virar esse container aqui é demais! Quero destruir! Quero destruir! Quero destruir! Quero destruir! Quero destruir! Olha o cara aqui! E aí, miguinho! Tudo bom? Ola! Ha! Ola! 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 Ogo é destruir, mané! Será que dá pra subir por aqui? E dá pra subir por aqui, mané! Ah! Tô imparaçada, mano! Vou tentar descer por aqui agora! Uau! Nossa! Eu olhei nas pedras! Nossa, que doideira, mano! Tem umas escadas aqui, ó! Subindo a escada! Pô, o gráfico é tipo assim O gráfico é... Eu achei muito bonito o gráfico Nossa, eu fiquei preso, eu fiquei preso Nossa, eu fiquei preso Nossa, a gráfica tá bonita, hein Cara, que bicho esquisito, cara Tudo que eu destruvo dá ponto, mano Nossa, mano Nossa, mano Olha a língua do bicho, mano Dá uma olhada no naipe do bicho Concluí Nossa, mano Concluí alguma coisa ali Nem não sei o que é Olha Caracoles Destruiu o parquinho das crianças, mano Nossa Castelinho, castelinho Ih, vai dar namoro, hein Achei uma cabra Ih, vai dar namoro, hein Vai dar namoro Galera, vai momentos indiscretos agora, beleza Vai dar namoro, vai dar namoro, vai dar namoro Ai, caraca, difícil subir aqui E aí, querida, beleza Como é que você tá? Ih, tem um bicho lá dentro Nossa, eu peguei um bagulho Hum, sozinho no quarto E aí, tudo bem? Deitou pra mim? Oh, não pode, não pode Mais tarde, só mais tarde Mais tarde a gente vê isso aí, tá? Agora tem pessoas que não podem ver esse tipo de coisa Nossa Caracoles Que doideira Ué, como é que pode? Ué, como é que pode? Ué, como é que pode? Eu entrei ali, saí aqui nesse castelão aqui E não entendi nada Nossa, eu sou Ah, eu sou rei Agora que eu entendi Muito obrigado Ué Isso, bagulho é do inferno, hein Ih Sinistro, mané Desbloqueado, rainha, cobra Eita, mané Que doideira Aqui, tem um amiguinho aqui Tem um amiguinho aqui Será que vai querer confronto? Será que vai querer confronto? Não, vai não Ih, deitou O que que ele tem? Nossa, que bugada feia Toma, seu otário Olha o caminhão, caminhão Vou dar mais uma pesquisada aqui por aqui Mais uma olhadinha Ali já fomos, ali já Caraca Rimé, mané Rimé, jogou lá pro outro lado Nossa, tropecei nessa madeira aqui Vou fazer uma pontuação Nossa Vou fazer uma pontuação Põe 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 Ó Altura Ó Altura Ó É recorde É recorde Vai sair recorde Vai sair recorde Põe Opa Ó Troféu Vai sair Vai sair Vai sair Põe Opa Calma 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 Vai dar manobra 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 Só que não Manobra 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 Caraca Que jogo do outro Galera Essa área aqui tem muita coisa pra explorar Mané Vou jogar um pouco mais Se vocês quiserem mais gameplay desse jogo Bizarro Esse jogo tem que ser bizarro Cara Tem que usar É muito engraçado Mané Aqui ó Ih, destruí Ah, o vidro não voltou não Aqui eu destruí quase tudo Olha Low gravity Low Baixa gravidade Fábrica de baixa gravidade Teste Sei lá Mercado Mané Nossa, mano Invadiu o mercadinho Oi, tia Oi, tia Vem pra mim Galera Beleza Toma Ah, coice 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 Bugou Bugada 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 Agora eu saio bugada Galera Eu destruí tudo Mano Eu destruí tudo Boa, cara Você poder assim É destressante Você destruir as coisas Vai Ó, esse carro já tá refeljado O carro já tá refeljado Mano, não dá pra pular ali não Eu subi aqui Eu achei mais uma bola Nossa, mano Eu buguei feio Sai Fiquei preso nas caixas Uau Nossa, fiquei bugado aqui Levanta, boneca Cabeçada 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 Vamos dar uma olhada aqui Nossa, tem muita coisa Nossa, monta o tamanho dessa fábrica, mano Nossa, velho Muito grande Nossa, ela tá rodando cimento, mano Vamos ver se... É o cara aqui O cara caiu O cara... Toma Bugada 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 Toma, seus otários Ah, essa escada aqui Dá pra eu subir não, né? Ah, até de sacanagem que eu vou subir a escada Ah, essa aí é bizarra, hein? Não dá pra subir não Bicicleta O cara veio trabalhar de bicicleta Deixa a bicicleta aqui A bicicleta do cara Eu tava andando pra casa Ferramenta Nossa Ferramenta Quebra tudo Pô, muito bacana esse brincar Nossa, mano Vai destruir quase tudo aqui Tirar quase tudo pro lugar A física desse jogo aqui Chega a ser bizarra Não ruim Nossa, explodiu Galera, o vídeo vai ficando por aqui, galera Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa um like aí, beleza? E se inscreva no canal Se não for inscrito Deixa nos comentários Se vocês acharam Nossa, mano Criou caos, mano Galera, esse jogo aqui tem para PS3, Xbox 360 e PC, valeu? Tamo junto, misturado Falou Olha o que eu liberei Liberou a cara de De guerreiro, mano Medieval, mano Falou, galera Fui